E segunda-feira é dia de falar de emprego. A semana começa com mais de 15.600 vagas com carteira assinada, ofertadas pelas agências do trabalhador em todo o Paraná. Entre as ofertas em destaque hoje nas agências do trabalhador de Curitiba, estão 356 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo, 223 para ajudante de carga e descarga de mercadorias e 25 vagas para auxiliar de limpeza. Na regional de Cascavel estão em oferta 1.019 vagas para auxiliar de linha de produção, 335 para abatedor de gado e 215 para abatedor de aves. Em Jacarezinho são ofertadas 28 vagas para auxiliar de linha de produção, 14 para ajudante de carga e descarga de mercadorias e 10 para auxiliar de costura. Em Humuarama, destaque para 702 vagas para auxiliar de linha de produção, 40 para abatedor de porcos e 34 para costureira-máquina na confecção em série. E na regional de Londrina são ofertadas 288 vagas para auxiliar de linha de produção, 40 para abatedor de gado e 27 para costureiro na confecção em série. Além dessas, tem muitas outras vagas de trabalho para contratação imediata em todas as regionais da Agência do Trabalhador no Paraná. São 216 agências. Procure a mais perto de você. Mais informações, acesse justiça.pr.gov.br barra trabalho.